Deus está vendo a tua luta E no fim dessa batalha você vai ser vencedor Então não perca a tua fé Acredite que você é um escolhido do Senhor Se acalme e se controle Porque Deus está no controle Conduzindo a tua vida E você só tem que crer Quando Deus está com você Não tem batalha perdida Seja crente, seja forte Porque não existe sorte E capaz todo mundo é Seja firme e persistente Encare a vida de frente E não perca a tua fé Sei que você está cansado Se sentindo humilhado Mas não perca a tua fé Coração está pulsando Você está vivo respirando Então não perca a tua fé Tantas são as provações Saiba que as decepções É que nos fazem crescer Deus sabe do teu coração Deus sabe do teu coração Teu choro Vira uma oração Então não perca a tua fé Se acalme e se controle Porque Deus está no controle Conduzindo a tua vida E você só tem que crer E você só tem que crer Quando Deus está com você Não tem batalha perdida Seja crente, seja forte Porque não existe sorte Que capaz todo mundo é Seja firme e persistente Seja firme e persistente Encare a vida de frente E não perca a tua fé Se acalme e se controle Porque Deus está no controle Conduzindo a tua vida E você só tem que crer Quando Deus está com você Não tem batalha perdida Seja crente, seja forte Porque não existe sorte Que capaz todo mundo é Seja firme e persistente Encare a vida de frente E não perca a tua fé Seja firme e persistente Encare a vida de frente E não perca a tua fé Alô, Brasil, mundo Obrigado pela audiência Bora cantar? Vamos cantar, meu povo! Alô, Brasil, mundo Cantando, dançando com o Rick e o Rick Alô, banda Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos E despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me aprender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma peiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma peiticeira Ela tem um brilho forte Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela Eu adoro ver Fazendo aquele amor Solta a voz, meu povo! Me enlouqueça Me arroja como um forte E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me aprender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma peiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma peiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega Eu quero com vocês Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma peiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma peiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom pra se amar Preciso te encontrar 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 Qualquer dia é bom pra se amar 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 Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Segura, cocô! Olha, segura aí! Do jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você e esse amor me domina Quem sabe que anda, vai! Poder! Fazer o quê? E o fim de semana? Que tal, que tal? Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom, que bom Olha, meu braço! Que você me olha, você não me engana Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama Podemos sair por aí, fazer o quê? Fazer o programa legal E o fim de semana por dia, que tal? Chega mais perto do meu coração Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom, que bom Que bom Especa mais perto do meu coração Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom É só alegria meu povo, olha o ruginho da gente Olha as molecas da gente Cruda, curta a cintura da moleca Revolteira, fica louca pra dançar Cruda, curta a cintura da moleca Faz sanguíno, faz boneca e deixa o povo balançar Cruda, curta a cintura da moleca Revolteira, fica louca pra dançar Cruda, curta a cintura da moleca Faz sanguíno, faz boneca e deixa o povo balançar Depois do mexe, mexe, ralo, chênio e rala, chega Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, ralo, chênio e rala, chega Eu tô grudado na cintura da moleca É, mexe pra cá, é, mexe pra lá Eu quero ver, ser, vou me guiçoar Me mexe pra cá, me mexe pra lá É só no sapatinho meu dia clarear Me mexe pra cá, me mexe pra lá Eu quero ver se é um briguinho suar Me mexe pra cá, me mexe pra lá É só no sapatinho meu dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruta, gruta, gruta Quero ver você mexer Quero ver você gruta Gruta, gruta, gruta Quem gostou faz barulho, aê Vertrem Alô, Brasil, Alô, Mundo Deixe o coração cantar por você Sem direção Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor E esquecido Dias sem sol Noite sem luva Ferido Não posso mais Machucar demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou algo do fim É tiro no peito Canta, meu povo Por esse amor Eu me engano Que fazer assim eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro Não é Preciso Preciso desse amor Pra caminhar Toda vez que eu penso em você Dói lembrar Nessa calma Nessa calma E em minha emoção Se derrama Choro Choro por ti Se não fosse por essa canção Já teria morrer Já teria morrido De onde a ilusão De onde quer que você vá Me escutará Seu coração Mais de mil vezes cantarei Por que 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 Não é o nosso amor Que não mora Por amor Não é o nosso amor Obrigado! Vá, meu mano! Vá, meu mano! Vá, Silvio! Vá, Silvio! Sei que quero Sei que amo Muito mais do que devia amar Sei que sorro Sei que choro Muito mais do que devia chorar Sei que faço Dá medida E não é com ninguém Deu Vou Reilia Esta Alguém me empreste um telefone, por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o medo desse homem vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Coração tá doendo demais Sem ela em minha vida Tenho mesmo é que voltar atrás Não vejo outra saída Eu pensei que pudesse esquecer Esse amor e paguei de durão Quebrei a cara, não consegui E me arrependi, quero pedir perdão Eu não sei se ela vai me atender Mas preciso fazer É essa ligação Alguém me empreste um telefone, por favor Quero falar com ela Quero falar com ela Se não o medo desse homem vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Tô com saudade dela Alguém me empreste um telefone, por favor Quero falar Quero falar com ela Se não o medo desse homem vai explodir de amor Tô com saudade dela Tô com saudade dela Tô com saudade dela Você me parte de desejo E até me deixa sem assunto E toda vez que vá embora Na mesma hora eu quero ir junto A gente briga, mas se entende E no final dá tudo certo Distância é coisa que machuca E só não dói Se estás por perto Pedaço que faz falta do meu lar Arte que se completa no meu ser Meu doce veneno, meu pecado Sem você eu deixo de viver É muito mais do que um simples caso Porque não tem limites nem medir E a validade do teu prazo Vai durar enquanto eu tiver vida Amor não se encontra como eu Vem por aí jogado igual ao teu Amor demais pra dar a gente ter Se o meu amor é dez, o teu eu sei Amor assim faz falta qualquer um O nosso amor não é lugar comum Amar assim tão forte ninguém viu Se o meu amor é dez, o teu é meu Pedaço que faz falta do meu lar Parte que faz falta do meu ser Meu doce veneno, meu doce veneno, meu pecado Se o meu amor é dez, o teu é meu Nem por aí jogado igual ao teu Amor demais pra dar a gente ter Se o meu amor é meu Se o meu amor é dez, o teu eu sei Amor assim faz falta qualquer um O nosso amor é dez, o teu é meu Amor assim tão forte ninguém viu Se o meu amor é dez, o teu eu sei Se o meu amor é dez, o teu eu sei Amor assim faz falta qualquer um Amor assim faz falta qualquer um O nosso amor não é lugar comum Amar assim tão forte ninguém viu Se o meu amor é dez, o teu é meu Se onde não é dez, o teu é meu é meu É coisa de Deus Que linda, bem mais que linda Maravilhosa, deusa louca, assim Gostosa Anjo, meu doce anjo Se isso é sonho eu quero Continuar sonhando Te amando Coisa de Deus, encontrar alguém assim É coisa de Deus, gostar de alguém assim É coisa de Deus, ficar apaixonado assim É coisa de Deus, encontrar alguém assim É coisa de Deus, gostar de alguém assim É coisa de Deus, ficar apaixonado assim É coisa de Deus, encontrar alguém assim É coisa de Deus, gostar de alguém assim É coisa de Deus, ficar apaixonado assim É coisa de Deus, encontrar alguém assim É coisa de Deus, gostar de alguém assim É coisa de Deus, ficar apaixonado assim É coisa de Deus Vou fazer de tudo pra te esquecer Será que você também vai conseguir Esquecer que fomos um do outro Até quando eu errei você estava comigo Vacilei, castigo A alma não vai perdoar meu corpo Tem coisas que não dá pra consertar Pegadas que o tempo não vai apagar Abriu uma bebida na minha rua É, e com a escuridão acendei meus faróis Na mesma direção em busca de nós Minha vida será sempre sua Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração Eu não tenho vergonha na cara Seu amor me ensinou ser assim Você briga, me manda embora Mas precisa de mim Somos faces da mesma noeta Somos fogo da mesma paixão Bate a porta e me espera amanhã Em frente ao portão Telefona se eu não apareço Um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins Mas é cara de pau É, B Nossas idas e voltas são tantas Que será que mantém nosso amor Que se acende com os nossos desejos E apaga na dor Quero ouvir vocês, vai Cara de pau Vai Eita Lerererererererê Mas é gostoso Demais Cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor Cara de pau Mais uma vez Cara de pau Eita Amor Cara de pau Lerererererê Mas é gostoso Esse amor É bom demais É demais Cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor Cara de pau Obrigado, meu povo Bora, gente Aô, meu povo Vamos cantar Quem canta os balas espantam Isso é verdade Amor Só pensando em você E aí Que canta os balas espantam Se corações não param De atormentar minha cabeça Com o que passou Nossa história Fica na minha memória Como um filme que me marcou Que me faz questionar Se tudo o que nós vivemos juntos Acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade E com ela sorrida Que me apavora Que maltrata e machuca O meu coração E sofre por não ter que A felicidade está em suas mãos E o povo canta E quanto tempo mais Você vai demorar Pra refletir Sobre a nossa relação O teu silêncio traz O desespero E eu já não aguento Essa surpreendecisão Eu preciso dar um tempo Pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil Eu não te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça Sem você Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil Eu não te esquecer Diz que eu te esquecer Posso até disfarçar E deixei de te amar Eu sei que a minha vida não tem graça Sem você De testar Não tem ver Ou deixei de te amar Toque aí, gente! É a sua abedrinha, meu povo! Meus dias sem te ver São difíceis de viver E tô louco na cidade com saudade de você Turma em qualquer lugar Olhos vermelhos e chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Mora aqui no peito meu E se eu sopra assim por ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço vagabundo É que o amor maior do mundo Uh, 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 uh Uh, 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 uh Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Moro aqui no peito meu E se eu sou pra cintura É que aprendi que a vida era Que o amor dela é sorrido E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Moro aqui no peito meu E se eu sou pra cintura É que aprendi que a vida era Que o amor dela é sorrido Quem sabe canta aí E se eu pareço Eu tô aqui no Brasil, vou cantar E se eu sou pra cintura É que aprendi que a vida era Que o amor dela é sorrido E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Moro aqui no peito meu E se eu sou pra cintura É que aprendi que a vida era Que o amor dela é sorrido E se eu sou pra cintura É que aprendi que a vida era Que o amor dela é sorrido É que aprendi que a vida era Que o amor dela é sorrido É que aprendi que a vida era Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores E eu já não suporto esse jogo Já não quero bola de vagina Decida de uma vez é prova de fogo Quem é o melhor de sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é ser Eu só não quero dividir você Ou ele ou ele Você decide Ou eu ou ele De quem será que você gosta mais De mim ou dele Você decide Você decide O jogo é ser Eu só não quero Dividir vocês Ou ele Eu ou ele Vamos que rir Primeira canção do Riquemme tocou nas raras Tocou bastante Você decide Regravamos aí E continua o povo cantando Que bacana, Riquemme Graças ao Elias Bonice Abraço, Elias Onde estão aqueles olhos Que até hoje eu procuro Dois faróis da madrugada No meu quarto escuro Onde estão aqueles olhos Que falavam só de amor Estrelas que eu vi brilhando E não sei a cor Onde estão aqueles olhos Que eu busco pelo mundo afora Quando amanheceu o dia O sol levou embora Onde estão aqueles olhos Que eu trago na imaginação Seu brilho invadiu O meu quarto E o meu coração Quem quiser cantar São azuis São azuis Verdes, negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos Eu amei Alô, Brasil São azuis São azuis Verdes, negros Eu não sei São castanhos Aqueles olhos É isso aí Eu amei E quem gostou Bate palma Busquei o brilho Busquei o brilho do teu olhar Que não encontrei Te procurei Te procurei Nas ruas e praças Sozinho Pequei Sozinho Pequei Sozinho Pequei Será onde ela Será onde ela Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Toda noite Sai na procura Pra te encontrar Abraço Abraço Vermelho Do trânsito O verde É teu olhar Onde estará Onde estará Onde estará Onde estará Será onde ela Onde estará Em quem pensará Em quem pensará Será onde eu andar Com quem está Em quem pensará Em quem pensará Vou abraçar em hoje A dupla de Paulo e Paulina Ei, irmão, gente boa esses dois Pode cair no modão? Porta do gol Alô, André Ainda não vem Cantem conosco O som da viola bateu No meu peito doé Meu irmão Assim eu me fiz cantador Sem nenhum professor Aprendi a lição São coisas meninas do mundo Que vem no segundo A sorte muda Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Trazendo pra dentro da gente As coisas que a mente Vai longe buscar Tem versos que fala e canta O mal se espanta E a gente é feliz No mundo das limas e trocas Eu sempre dei prova Das coisas que fiz Por muitos lugares passei Mas nunca fizerem falso Cantando, interpreto a poesia Levando alegria Um dia à solidão Cantando, interpreto a poesia Levando alegria Um dia à solidão O destino é o meu calendário O meu dicionário É a inspiração A porta do mundo é aberta Minha alma desperta Buscando a canção Com minha viola no peito E os versos só feitos Pro mundo cantar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar É a luta de um velho talento Menino por dentro Sem nunca cansar E quem gostou? Bate palma Alô, Brasil Alô, mundo Alô, meu bem Alô, papai Alô, meu irmão Me espera Me espera que eu tô chegando Voltando pra minha terra Voltando pra minha terra Viola Viola fina Viola finada e na voz Dos doentos perfeitos Longe eu não cantava Doia meu peito Na cidade grande Só tive meus honros Mas voltei Mas voltei Mas voltei Mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira No ar do perfume Eu fui esportado Pelo esmaga luz Pois era uma linda noite de luar Mas chorei Mas chorei E eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos Me dão meu envolto A felicidade misturou O meu branco Com o armário da noite Desse meu lugar Oh, essa banda tá linda Ganhei um dinheiro Mas foi tudo em milão A natureza é meu mundo Eu sou o sertão Correr pelos campos floridos Espeito menino Esquecer as mágoas E os dias atins Que a vida lá fora Me proporcionou Ouvir o sabiário Cantando e a juriti E a felicidade De um doente Que parece dizer Meu amigo Mas voltei Mas voltei Eu louquei Que ao passar a porteira Armado e perfume Eu fui esportado E os vagas lunes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei Mas chorei Mas chorei Eu chorei Ao ver meus pais Meus irmãos E no meu encontro A felicidade Misturou o meu pranto Com o armário da noite Desse meu lugar E no meu encontro Alô meu bem Vocês estão parecendo Aqueles... Vou lembrar Seja bem-vindo Nessa casa de caboclo O que eu tenho é muito fogo Aqui nesse fim de estrada Tem um ditado Aqui no nosso recanto Que o fogo com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Não repare Minha estrada esburacada Ela é trilha de boiada Ela é rota de trofeiro Quando chove É uma lama grudadeira Quando o sol vira poeira Parecendo um fumaceiro Seu carro Você é o primeiro Que aparece Meu cachorro Não conhece Nunca nem um trem assim Pode até parecer Surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim A minha água Vem da fonte Não tem cano Café coado no pano Meu açúcar Rapadura Mas é da boa Deita de canacaiana Com melado Nessa cana Adoça qualquer amargura Se o senhor Não tá com pressa Eu vou mandar Minha beia Preparar Um franguinho Com quiabo Aqui na roça Eu não tenho Tal do risco Pra abrir O apetite Eu vou buscar Esquentar Seu carro Você é o primeiro Que aparece Meu cachorro Não conhece Nunca nem um trem Assim Pode até parecer Surpresa pro senhor Mas o progresso Passou E acho que esqueceu De mim Agora que a gente Já voou um peito Se quiser eu dou um jeito Pro senhor Fazer o que Não se preocupe Não tem barulho De nada Aqui na minha morada É só Pacharinho E grilo Tem uma coisa Que eu vou pedir Pro senhor Pra me fazer Um favor Na hora Que for embora Fecha a porteira Que me serve De escudo Pra proteger O meu mundo Desse mundo Lá de fora Seu carro Você é o primeiro Que aparece Meu cachorro Não conhece Nunca nem um trem Assim Pode até parecer Surpresa pro senhor Mas o progresso Passou E acho que esqueceu De mim Seu carro Você é o primeiro Que aparece Meu cachorro Não conhece Nunca nem um trem Assim Pode até parecer Surpresa pro senhor Mas o progresso Passou E acho que esqueceu De mim O que é feito Daqueles beijos Que eu te dei Ó, para aí Um, deixa eu explicar Pra vocês uma coisa Só pra gente Deixa eu explicar Uma coisa pra vocês Um canta de segunda E o outro de primeira É, nós tá os dois De segunda, né? Não, não Nós entramos Não, Tom, só no viola Que daí vai Que daí vai Vamos ensaiar Vamos ensaiar Você vai fazer segunda Pro Renner agora Então vai Eu tava certo Então Ei, vamos de novo A judeu Você vai fazer primeira Você vai fazer primeira E ele vai fazer segunda Beleza? O que é feito Daqueles beijos Você vai fazer É Vai fazer o partinho É Não, o contrário Eu vou fazer o tião Então Você vai fazer o grosso O grosso E você o fino Beleza? É, fechou Bora O que é feito Daqueles beijos Estou tristeza Seja feliz Lá pra ela Lá pra ela, viu? Lá pra ela Agora deu certo Bonito demais Agora vai com você Lá e com Deus Sejas feliz com o seu amado Fiz aqui o peito magoado Que muito sofre Por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Lá lhe posso ajudar Boa, Goiás Que é bom demais Que honra E o Brasil Obrigado Que honra Coisa linda Cantar com os professores É sempre muito bom, né? É uma aula Estou tendo um workshop De como cantar bonito Você é um craque também Obrigado você Pela presença Como cantou Como apresentador Muito bom E que Deus te abençoe Amém Sempre Nós todos Vamos fazer uma moda aqui Que eu tenho certeza Que o povo vai cantar agora Agora eu vou pedir pra vocês Vocês que estão aí Comendo Outros que estão Bebendo Mapeando Bebendo Bora cantar, gente Agora vocês tem que soltar a voz Pode ser ou não? Vambora? Eu fico ou eu saio? Ainda ontem chorei de saudade Vamos todo mundo junto? Você me pede na carta Ainda que eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade Com mim Mais que fazer com essa dor Que me invade Ajuda a gente agora Vem Mato esse amor Ou me mata Aí O dia inteiro O dia inteiro te odeio Te busco, te caço Mas no meu sonho Mas no meu sonho de noite Eu te beijo e te abraço Porque os sonhos são erros Ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar na verdade Que amar na mentira Ainda ontem Ainda ontem chorei Chora! Relendo a carta Sentindo o perfume Mas no meu sonho de novo Mais que fazer com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O seu me Hoje cedo eu chorei Acordei com você Na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo Me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei Eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você É impossível Eu tentei Eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se sobra você Na minha vida Mas o que fazer Se sobra você Nas nossas vidas Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejos Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura Jura e jura que me ama Eita mulher boa É assim Eu te esqueci Hoje eu sei que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu sei que na rua Ninguém me adora Enquanto aqui dentro O amor me devolve É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto A sua magia Que só com você Eu faço amor De verdade Onde eu tava com a minha cabeça Quando eu disse Por favor me esqueça Eu já não te quero mais Ai, ai, ai Nem um último beijo Eu te dei Simplesmente eu me afastei E você chorou demais Ai, ai, ai Hoje eu vou te contar A verdade Não pensei que a felicidade Estivesse tão perto Assim Hoje eu sei Descobri a besteira que eu fiz Na verdade Na verdade Eu só fui vez Quando eu tive você Junto a mim Hoje você tá feliz Eu sei Alguém te dá O amor que eu neguei Hoje quem chora Sou eu Hoje o pranto é meu Sei o quanto eu errei Você me amou E eu nem percebi Só fui capaz De enxergar Depois Não precisa Perdar Então eu assumo Que não cuidei Vem de nós dois Bom professor Essas modas suas Só tem um problema O fígado da gente coça Boeira da estrada Boa Levantei a tampa Voltei ao passado Veio o mundo guardado Dentro de um baú Encontrei no fundo Do todo em coelhado O meu velho laço Ponte coro cru Me vi no arreio O meu alazão Derratei na mão No meio da boiada Abracei meu laço O velho companheiro Bateu a saudade Veio o desespero Sentindo o cheiro Da poeira da estrada Estrada que era Vermelha de terra E o progresso trouxe O asfalto e cobriu Estrada que hoje Se chama rodovia Estrada onde um dia Meu sonho seguiu Estrada que antes Era boiadeira Estrada de boeira De sol, churra e frio Estrada em Danés Está um pequeno pedaço A poeira no laço Que ainda não saiu Poeira da estrada Só resta saudade Poeira na cidade É a poluição Não se vê Não se vê Baquinhos Tocando goiá Trocaram cavalo Pelo caminhão E quando me bate Saudades do campo Pego a viola E canto a minha Sorridão Não me resta muito Aqui na cidade E quando a tristeza Pega de verdade Eu mato a saudade Nas festas de pião Estrada que era Vermelha de terra E o progresso trouxe O asfalto e cobriu Estrada que hoje Se chama rodovia Estrada onde um dia Meu sonho seguiu Estrada que antes Era a poliadeira Estrada de poeira De sol, chuva e frio Estrada ainda é Estão perdendo um pedaço A poeira do laço Que ainda não saiu Só mais uma palma Take a hand Professor Parabéns Milionais da Rigueira Olha o zoom Molelinha É bem você, molelinha Porém, minha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Ao vivo sente Sem te não sei viver Se eu perder seus beijos Juro, querida Que vou morrer Vou sofrer forte Por ti vou sofrer Se for meu destino Apaixonado Quero morrer Vem, molelinha Eu estou aqui Que me lembre Não é você, vovó É a molelinha Porém, minha linda Se tu soubesse O quanto padece Quem tem amor Talvez não faria O que faz agora Quem te adora Não tem valor Não tem valor Não tem valor Ao vivo sente Sem te não sei viver Se eu perder seus beijos Juro, querida Que vou morrer Vou sofrer forte Por ti vou sofrer Se for meu destino Quero apaixonado Quero morrer Quem gostou Matipau A espantinha Se her Garçom, me traga outra gara Faz de cerveja, vou ficar sozinho Nessa mesa, eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez Da minha vida e agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato e der algum vexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, né? Que bonitinho! Que essa angústia é uma bebida Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer bebendo por mulher Nos bares de Rio Verde Rick Renner Deus, ela conseguiu me destruir em um segundo Deus, ela fez de mim o menor homem do mundo Deus, com uma frase, ela me jogou no chão Ela disse que eu não sou mais dono do seu coração Deus, eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Mas essa situação está virando uma tortura Deus, Deus, não deixa eu ter uma loucura Deus, não deixa eu cometer uma loucura Tira essa mulher de dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento Não, não quero ser uma noite e nada mais Era pra ser só uma transa Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho, um clima bom Um toque de carinho, aquele som Sem perceber, aos poucos, me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém Assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio ou uma paz envale o coração da gente E assim da noite pro dia um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente? A noite foi gostosa você fez Aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém Vem saber Vem saber Virem Todo Sem nome Sem nome É Quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Manda outra que eu mereço A força do amor Chanou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durado para sempre Que é voar, navegar entre os mares Dá um tempo sem se ver, mas não se separa A saudade vem, quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer, de ciúmes de você Você me fez faltar Ser não é questão de aceitar Se não sou mais um alegar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Mas volta pra casar O ser não é questão de aceitar Se não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá Mas volta pra casar Não quero mais Pra mim já chega Pocas e boas você fez Não entro nessa outra vez Não quero mais Pra mim já chega Acostumei a minha vida sem você Acostumei a minha vida sem você Viva a família Viva a família Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei E simplesmente me deixei levar Uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar Vou lhe confessar agora Minha filha Com você eu aprendi Que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo E quando você chorou Deus me ensinou Uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora Minha filha Com você eu aprendi Com você eu aprendi Que um homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina Para mim Para mim vai ser sempre minha menina Para mim vai ser sempre minha menina Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você Perto de você Onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Viva a família É músico ou comercial? Eita Essa moda aqui é Pra homenagear as festas de peão Do Brasil inteiro E saudade daquelas festas de peão, gente Nossa senhora Exposição agropecuária Oxi Tá doido Tá doido mesmo Bora Pra mais e um boi, né? Pro lasagre Uou Quero Viva a família Que barretos amécio Que eu sou do riqueza E essa é a tua Gorda E fica voltado A rocha Que eu sou do rosa Que eu sou do rosa E eu sou do rosa Quer saber por que estou vestido desse jeito É que eu tenho paixão por festa de pião Tenho um roteiro no peito Eu só faço o que eu gosto Só faço o que eu gosto E ganho dinheiro fácil Se tem mulher e cerveja E tem moda sertaneja Tá feito o regaço Como o lobo dos toros O cavalo da arena Como os olhos da loira E na boca da morena Esses oito segundos Dou a volta no mundo E a sorte me acerta Como o lobo dos toros O cavalo da arena Como os olhos da loira E na boca da morena De barretes vazio Até neste fim Sem pião vale a pena Quer saber onde vou? Quer saber por que estou vestido desse jeito? É que eu tenho paixão por festa de pião Tenho um roteiro no peito Eu só faço o que eu gosto Só faço o que eu gosto E ganho dinheiro fácil Se tem mulher e cerveja E tem moda sertaneja Tá feito o regaço Tô no lobo dos toros No cavalo da arena Tô nos olhos da loira E na boca da morena Nesses oito segundos Dou a volta no mundo E a sorte me acerta Tô no lobo dos toros No cavalo da arena Tô nos olhos da loira E na boca da morena De barretes vazio Até neste fim Sem pião vale a pena Tô no lobo dos toros No cavalo da arena Tô nos olhos da loira E na boca da morena Nesses oito segundos Dou a volta no mundo E a sorte me acerta Tô no lobo dos toros No cavalo da arena Tô nos olhos da loira E na boca da morena De barretes Brasil Até neste fim Sem pião vale a pena De barretes Brasil Até neste fim Sem pião vale a pena De barretes Brasil Até neste fim Sem pião vale a pena Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Rio Verde! Viva! Um brinde a nossa querida Rio Verde! Ae! Maluca, pô! 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 É sorelinha com rio! Ela me ligou chorando no meio da madrugada Me falou de uma saudade Me falou de uma saudade De uma solidão danada Eu segurei a onda e ela nem percebeu Quando ela desligou Aí quem chorou fui eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido 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 Só faz a gente chorar Ela me falou das noites de angustia do lado dele Da falta de desejo Se tá na cama com ele Que o abraço dele não é quente como o meu Quando ela desligou Aí quem chorou fui eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando Minhas noites tão sozinho Ela falou te amo E o coração enlouqueceu Quando ela desligou Aí quem chorou fui eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Ela me falou da falta de amor e de carinho E eu aqui passando Minhas noites tão sozinho Ela falou te amo e o coração enlouqueceu Quando ela desligou Quando ela desligou Aí quem chorou fui eu Eu chorei de cá e ela chorou de lá Eu chorei de cá e ela chorou de lá Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar Nosso amor é proibido Só faz a gente chorar O meu amor foi embora Estou numa rua agora De olho noutra paixão A maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida de viã Estou feliz de ver no assim Na dor eu botei o fim Tristeza de ouroquei no chão Tristeza de ouroquei no chão Saudade eu mantei fora Solidão porque desfora Como faz o campeão Vamos cantar Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Chorei pelo meu cavalo Cavalo não é difícil Difícil de se achar Mulher bonita em Goiás Se encontra em qualquer lugar Paixão de piano é foi De violeira é viola Do de amor que se foi Só o do amor consola Manaraçada no cacho Melanciada na rama Minha paixão é aquela fruta Gostosa que tá na rama Paixão de pião é foi De violeira é viola Do de amor que se foi Só o do amor consola Manaraçada no cacho Melanciada na rama Minha paixão é aquela fruta Gostosa que tá na rama Mas não cai Mas não cai Mas não cai Mas não cai Pode bota beck Desse jeito vai Tem gente que não pode Beber da pô No primeiro gole tá caindo a dor Tem gente que não pode beber nada No segundo gole tá beijando a escada Tem gente que não pode beber vinho Na primeira taça já está tontinho Gente que não pode borrar o de galo Da ligar nessas famas Caramba numa blimpjes gelo no ralo Mostro, picado, ambas não cai Pode bota beck desse jeito vai Tem gente que não pode beber tequila Logo bate o sono e o cabra cochila Não pode beber nenhum aguardente Se vai conversar, tá cuspindo na gente Tem gente que não bebe o escongelo E bebe cowboy que até incha o joelho Gente que não pode beber uma cerveja Começa a chorar debruçado na mente Nós trupeca, mas não cai Pode botar peca desse jeito, vai Nós trupeca, mas não cai Pode botar peca desse jeito, vai Nós trupeca, mas não cai Pode botar peca desse jeito, vai Nós trupeca, mas não cai Pode botar peca desse jeito, vai Tem gente que não bebe cachaça pura Açúcar e pão bota gelo e mistura Aí chama isso de caipim E a roupa vê do a noite inteira Tem gente que quando não acha cachaça Bebe qualquer coisa à vontade, não passa A bebida tá te deixando com som Cuidado que o diverso não tem dor Nós trupeca, mas não cai Pode botar peca desse jeito, vai Nós trupeca, mas não cai Pode botar peca desse jeito, vai Nós trupeca, mas não cai Pode botar peca desse jeito, vai Nós trupeca, mas não cai Pode botar peca desse jeito, vai Nós trupeca, mas não cai Nós trupeca, mas não cai Nós trupe cá, mas não cai Pode botar a freca e desse jeito vai Nós trupe cá, mas não cai Pode botar a freca e desse jeito vai E agora? Ai eu bebo, ai eu bebo Ai eu bebo, ai eu bebo Toda vez que a gente briga Ela diz que vai embora Aquela malária assusta Pronta do lado de fora Quando a gente quebra o pau Sempre eu fico e ela sai Fico doido de saudade Ai eu bebo, ai eu bebo Bebo pra carai Ai eu bebo, ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai De repente ela volta Toda toda cheia de alegria Nem parece que a gente Mancou naquele dia Eu boto a mala pra dentro E pra cama a gente vai E depois de tanto lobby Ai eu bebo, ai eu bebo Aí eu bebo, ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Depois de uma semana em casa Quero um brinzinho diferente Uma coisa mais novinha Dessas que anima a gente Toda vez que eu tomo a volta Quando eu chego a casa Cai outra vez daquela mala Ai eu bebo pra carai Ai eu bebo, ai eu bebo Ai eu bebo, ai eu bebo Bebo pra carai Bebo pra carai Bebo pra carai Ai eu bebo, ai eu bebo Bebo e dou trabalho Bebo e dou trabalho Bebo e dou trabalho Ai eu bebo, ai eu bebo Bebo e dou trabalho Bebo e dou trabalho E quem gostou bate-papo aí Que ressaca a prata que eu acordei Que ressaca a prata que eu acordei A cabeça doendo, o corpo todo tremendo Eu fiquei com medo quando levantei O mundo rodou, a vista escureceu Gente do céu, mas ontem nós bebeu É brincadeira, é ignorância, bebê O tanto que a gente bebeu A noite passada chamei a moçada Pus um troco no posto e saí pra noitada Tava tendo um roteio na cidade Whisky, cerveja e mulher à vontade Nós enchemos a cara quase a noite inteira E olha só no que é que deu a beber Fui dormir às quatro e acordei agora Quando uma noite de barra pra fora Que ressaca a prata que eu acordei Que ressaca a prata que eu acordei A cabeça doendo, o corpo todo tremendo Eu fiquei com medo quando levantei O mundo rodou, a vista escureceu Gente do céu, mas ontem nós bebeu É brincadeira, é brincadeira É brincadeira, é ignorância, bebê Do tanto que a gente viveu E todo fim de semana já tá combinado Onde tem roteiro, mas tá misturado Rapaziada boa e mulher bonita Onde a gente chega, a festa se agita Nós toca, nós canta, nós pula, nós dança Até de chão molhada, a poeira levanta Nós bagunça, pronto e mete o pé na jaca E acorda fluido, curtindo a ressaca Que ressaca a prata que eu acordei Que ressaca a prata que eu acordei A cabeça doendo, o corpo todo tremendo Eu fiquei com medo quando levantei O mundo rodou, a vista escureceu Gente do céu, mas ontem nós bebeu É brincadeira, é ignorância, bebê Do tanto que a gente viveu Alô, galera bebedeira Chega o rei, vamos Tô chegando no roteiro, procurando diversão Tô treiado, tô no meio da galera de pia Tá com o break, solta o bicho Deixa levantar a poeira, bate pau Alô, galera bebedeira É pebedeira, é pebedeira É só zoeira, é só zoeira Toda festa de peão é curtição, as raras são É mulherada de primeira É pebedeira, é pebedeira É pebedeira, é só zoeira, é só zoeira A noite é feita A noite é feita pra zoar O lado é no venta, o resto é pra cima O papel Bebo com uma operação, a tira A rapa de latim, toma pro coração Quando a menina tá na minha Jogo meu chapéu pro céu Quando acerto na cantada, dou um trago Na calcão é um peixão, ela vai chorar É pebedeira, é pebedeira É só zoeira, é só zoeira Toda festa de peão é curtição, as raras são É mulherada de primeira É pebedeira, é pebedeira É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar O lado é no cantar O resto é pra segunda-feira Aonde tem festa de peão Meu coração vira cowboy Levanta o mundo da paixão Só se machuca e dói, dói Dou um boi para entrar Uma boiada pra não sair Bate palma e dá um grito Quem não quer sair daqui Vocês, vocês, vocês É pebedeira, é pebedeira É só zoeira, é só zoeira Toda festa de peão é curtição, as raras são É mulherada de primeira É pebedeira, é pebedeira É só zoeira, é só zoeira A noite é feita pra zoar O lado é no cantar O resto é pra segunda-feira Amanhã, semana que vem Ou mês que vem, quem sabe Me encontrar Eu vou encontrar um amor de verdade Um alguém Que quer alguém Desse meu jeito assim Que vai me adorar Que vai me dar amor Que vai cuidar de mim Maravilha Obrigado, gente Valeu Valeu, obrigado, gente Gostaríamos Gostaríamos em primeiro lugar De agradecer a Deus Que sempre nos deu o dom de cantar De fazer música E através desse dom A gente poderia fazer parte da vida de vocês De uma forma tão positiva A gente continua agradecendo A esse Deus maravilhoso Que tá permitindo Que apesar de toda essa loucura Nunca falte o pão na mesa da gente E que a gente continue com saúde Se vocês estão aqui hoje Se vocês estão aqui hoje Vivenciando esse momento Nos aplaudindo Ouvindo essas músicas Vocês que estão em casa também Se vocês estão vendo essa live Agradeça a Deus Agradeça a Deus por isso E não deixe de orar nunca Porque o minuto seguinte A Deus pertence, tá, gente? Amém Há algum tempo Há dois anos praticamente A gente deixou de fazer planos, né? Tudo que a gente pede nesse momento É que Deus Permita que a gente viva Que a gente possa Acordar amanhã E acima de tudo Acordar com saúde A gente aqui lamenta Com certeza Todas as perdas, né? Todas as vidas Mas ao mesmo tempo A gente entende Que se nós ficamos aqui Se nós estamos aqui Nós temos que fazer Cada minuto da nossa vida Valer a pena Temos que viver intensamente Mas nunca deixando de orar De agradecer Porque com certeza Existe um porquê Da gente estar aqui Nosso muito obrigado A cada um de vocês A cada patrocinador Que tornou essa live possível Esse evento Mais uma vez Redigar Alcidão Obrigado pelo carinho Que vocês continuem fazendo O que vocês gostam de fazer Vocês fazendo o que vocês gostam Com certeza A gente também vai estar fazendo O que a gente ama fazer Um beijo no coração de vocês A um Brasil que nos acompanha Nesse momento A um mundo também Obrigado Um beijo no coração de vocês Beijo Fiquem bem Com Deus sempre Obrigado Renan Obrigado Rick Obrigado a banda A equipe Rick Renan Aos patrocinadores Que trouxeram essa energia Boa pra nós E a gente se transformou Nesse palco Num artista Que há muito tempo A gente não conseguia ser Então que Deus abençoe A cada vida que esteja aqui Que proteja E que a gente possa voltar Chegando Todo mundo vacinado Isso vai chegar em breve É só confiar Nós somos Fortes Nós vamos Superar tudo isso Em nome de Jesus Um grande abraço a todos Muito obrigado Brasil Bom bom E mais uma vez Agradecer Agradecer aqui Ao Tony Franz Ao Edgar Que fez também Que essa live Ficasse cada vez melhor Com a comunicação deles Com a presença deles aqui Nosso muito obrigado Eu gostaria de pedir Uma salva de palmas de vocês Pra essa banda Que nos acompanha Por todo o Brasil Essa nossa equipe aqui Obrigado Beijo no coração Valeu Tony Valeu Valeu Edgar Fiquem bem Pode ser Chegou meu lanche 173 anos Rio Verde No coração do Brasil Rick E René Rick E René Obrigado Obrigado Eu estou Great tinta Dematic Justiço whatever Não estou Obrigado E René 乐 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá!